Quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6 e nós vamos ler o mesmo texto que nós lemos domingo passado, só que domingo passado nós fomos até o verso 13, hoje nós iremos do verso 14 até o 20 pela graça de Deus, mas como a passagem é um todo coerente, coeso, então é melhor que nós a tenhamos por completo diante de nós, Efésios 6, de 10 a 20, a armadura de Deus, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo permanecer inabaláveis, estái pois firme, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da coraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos ler também até o final, já que hoje é a última mensagem na carta aos Efésios, Deus, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração, paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus, oremos irmãos. Ó Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos revelou a realidade acerca desse conflito que ocorre ao nosso redor, invisível aos nossos olhos, mas tão real e tão verdadeiro como a realidade que nós tocamos e experimentamos com os nossos sentidos. Obrigado porque o Senhor nos capacita a enfrentar estes poderes malignos e vencê-los. Pedimos perdão pelas vezes que nós fomos relaxados, indiferentes, omissos, irresponsáveis e ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo e não são poucos aqueles entre nós que caíram e foram enredados, laçados. Pedimos, portanto, que nessa noite o Senhor renove o ensinamento desse texto em nosso coração. Quero pedir que o Senhor incline os corações, clareça as mentes, que o Senhor quebre resistências, que o Senhor prepare o caminho para a Tua Palavra ser implantada em cada coração, trazendo fruto para a vida eterna. Se alguém aqui nessa noite que ainda não conhece o Senhor Jesus, o único que pode nos defender destes poderes, que seja uma noite de salvação, uma noite de redenção e reconciliação contigo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Paulo está nessa passagem terminando a carta que ele escreve à igreja de Éfeso e outras igrejas, lembre que essa era uma carta circular, ela devia ser lida em algumas igrejas que estavam ali naquela região da Ásia, onde Paulo havia passado e onde depois ele havia enviado obreiros para pregar o Evangelho. E o alvo dele com essa carta era falar a respeito dos privilégios que nós temos em Cristo Jesus, o que é a igreja, e também dos deveres que nós temos como consequência. A motivação foi que Paulo ouviu que os crentes da cidade de Éfeso e daquela região tinham ficado preocupados com a prisão dele, porque Paulo era o fundador da igreja naquela região, era o pai espiritual deles e os crentes estavam preocupados e levantando perguntas que eram corretas, eram válidas. Por que Deus mantém na prisão o seu servo quando ainda há tanto trabalho a ser feito? Ou por que um homem santo como Paulo, apóstolo, está sujeito a esse sofrimento lá em Roma, numa prisão? Ele responde dizendo que os sofrimentos dele fazem parte do plano eterno de Deus para a sua igreja. Ele está preso porque ele está anunciando o mistério de Deus, que é Cristo. Cristo entre os gentios, Cristo para o mundo, Cristo como salvador de todas as nações e não somente dos judeus. Isso motivou a perseguição da parte dos judeus que tinham ficado com inveja, com ciúmes, e por conta disso ele estava agora preso. Portanto, em vez de ser um motivo de preocupação, a prisão de Paulo era um motivo de glória para os gentios. Era um motivo de gratidão a Deus, porque o seu servo estava para, ou porque estava fazendo a vontade do pai. Então, na carta, na primeira parte, Paulo expõe como Deus, antes da fundação do mundo, elegeu um povo por quem Jesus Cristo veio morrer e que foi chamado pelo Espírito Santo através da palavra. E em seguida ele ora por esse povo. Capítulo 1. Em seguida, no capítulo 2, ele fala de como Deus em Cristo uniu judeus e gentios através do evangelho, a graça de Deus chama pecadores de entre esses dois povos e os constitui no novo homem, uma nova entidade que é a igreja. E no capítulo 3, ele fala então do seu papel nisso, como Deus o chamou e o constituiu como pregador dessa verdade. Esse mistério que estava oculto, mas agora foi revelado, que é que os gentios fazem parte com os judeus dessa nova entidade, desse novo povo que Deus está trazendo à existência através do evangelho. Aí ele ora novamente pelos seus leitores, capítulo 3, de 14 em diante, e a partir do capítulo 4, ele começa a descrever quais são os deveres desse povo que Deus chamou, abençoou, perdoou e recebeu como filho. Ele fala da necessidade de mantermos a unidade, capítulo 4, de 1 a 6, de usarmos os nossos dons espirituais e talentos para edificação da igreja, capítulo 4, de 7 a 16, e da necessidade de vivermos uma vida santa aqui nesse mundo, em oposição à vida daqueles que não conhecem a Deus, que vai do verso 17 até capítulo 5, verso 21, quando ele começa a falar dos deveres do casal, marido e mulher, dos pais e dos filhos, e também dos empregados e dos patrões, como coroamento dessa vida santa, como expressão da vida no Espírito. E ele termina a carta dizendo, no verso 10 do capítulo 6, quanto ao mais, irmãos, serem fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, e tomem toda a armadura de Deus, porque tudo isso que eu falei, os privilégios, as bênçãos e os deveres, vocês não vão experimentar estas coisas de maneira fácil, porque há inimigos, vocês enfrentarão dificuldades no dia a dia para experimentar esta redenção, esta comunhão com Deus, esta alegria, esta unidade, exercer os dons espirituais, viver uma vida santa, vocês vão encontrar muita dificuldade, e os nossos inimigos não são pessoas de carne e osso, embora quando Paulo escreveu estas coisas, ele estava preso em Roma, preso por instigação dos judeus, preso por determinação das autoridades romanas, aguardando o julgamento do imperador romano, mas Paulo sabia que o verdadeiro inimigo dos cristãos e da igreja, não eram pessoas como os romanos, o imperador e os soldados que o mantinham preso na sua casa, mas eram principados e potestades, poderes espirituais da maldade, eram demônios sob a liderança de Satanás, o diabo, o adversário, o acusador, que se levantavam contra a igreja para impedir que aqui nesse mundo o plano de Deus se concretize, Paulo então aqui do verso 10 até o verso 20, a parte final da carta aos efésios, ele nos fala a respeito desse conflito de natureza espiritual, e ele nos diz que como um soldado se prepara para a batalha tomando a armadura, os cristãos também devem tomar a armadura que Deus provê para que possa enfrentar estes inimigos que são mais poderosos e é do que nós, isso foi o que nós vimos no domingo passado, agora nós veremos em que que essa armadura consiste e como nós podemos nos vestir dela, em termos práticos o que é que significa no dia a dia tomar a armadura de Deus, vamos começar aqui mais uma vez vendo aquela ordem que está no verso 14, que Paulo repete três vezes na passagem, verso 11, verso 12, verso 13 e verso 14, está e pois firmes, a ordem é, fiquem firmes, em pé, como um soldado que está montando guarda e em posição de defesa, essa ordem é extremamente importante para nós, porque ela nos mostra que Paulo está, essa guerra que Paulo descreve aqui, ela é uma guerra de defesa, é a igreja e os cristãos que estão sob ataque, os poderes espirituais do mal estão vindo contra a igreja e o que a igreja tem que fazer é ficar firme como um soldado que está postado numa posição estratégica, ele já venceu, ele está sobre território conquistado e ele está simplesmente pronto para repelir o inimigo que vem tentando reconquistar ou conquistar aquela, aquele terreno que já é dele. Então isso é importante porque há um movimento no meio evangélico chamado movimento de batalha espiritual, que nasceu na década de 80, meados da década de 80, que diz que a igreja tem que partir para o ataque, a igreja tem que ir atrás dos demônios, tem que saber onde é que os demônios se escondem, qual o nome dos demônios, qual é a atividade deles, quais são os planos que ele tem para destruir a igreja, então ministérios inteiros foram desenvolvidos nestas igrejas a partir disso, pastores que são especialistas em desintocar demônio, em amarrar demônio, em decretar a queda de demônio, fazer mapeamento espiritual para saber onde os demônios estão, na realidade quando a Bíblia fala do nosso conflito com estes espíritos maus, ela sempre fala do ponto de vista da defesa, não é quando por exemplo diz que, quando descreve o diabo como um leão, diz assim, vocês tenham cuidado porque o diabo é como um leão que ruge procurando alguém para devorar, é o leão que está vindo, não sou eu que estou partindo para cima do leão, mas eu estou aqui e o leão está vindo contra mim, então é uma luta de defesa, e é de defesa, você me pergunta mas não há nada que a gente possa fazer para conquistar? A resposta é que já foi feito, quem venceu Satanás definitivamente não foi você e não fui eu, não fomos nós com as nossas orações, amarrações e decretações, não foi nada, quem venceu o inimigo foi Cristo, na cruz do Calvário, ele despojou os principados e potestades, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, ele amarrou o homem valente, já ouviu falar de amarrar o diabo, o pessoal fala, eu te amarro, você já viu aquele decalque de plástico, às vezes na traseira de um carro dizendo assim, está amarrado? já viu? Pois é verdade, só que isso está amarrado há dois mil anos, quando Cristo amarrou Satanás, no sentido de que lhe impôs uma derrota severa, lhe impôs uma derrota severa, a ponto de que o diabo não pode mais impedir o avanço da igreja no mundo, não pode impedir que o evangelho seja pregado a todas as nações, o diabo não pode continuar para enganar as nações como ele fazia no período do antigo testamento, agora o evangelho vai a todo mundo, porque na cruz do Calvário, Cristo esmagou a cabeça da serpente, você já viu quando a gente, sabe como é matar uma cobra, você esmaga a cabeça, mas ela ainda fica, então a cabeça já foi esmagada na cruz, o que você vê agora são os estertores de uma cascavel, cuja cabeça já foi esmagada, então a posição é de vitória, nós estamos em Cristo, vitoriosos, já vencemos em Cristo Jesus, o diabo é que está vindo tentar causar a maior destruição que ele pode, por isso a ordem aqui é, fiquem firmes, exatamente por isso, fiquem firmes, vocês já venceram, vocês estão em Cristo Jesus, o nosso capitão já venceu, agora vocês tem que ficar firmes, porque apesar de vencido, o diabo ainda é um inimigo poderoso, há uma ilustração que é tirada da segunda guerra mundial, entre dia D e o dia V, eu não sei se eu vou lembrar das letras direitinho, mas quando os aliados através do avanço com os seus aviões e as suas forças quebraram a espinha dorsal do nazismo, eles disseram que aquilo foi o dia D, foi um dia, foi o dia que mudou o curso da guerra, foi o dia que definiu a guerra, a partir daquele dia, quando os aliados infligiram uma derrota drástica nas forças inimigas, a partir dali o inimigo sabia que estava derrotado, o que ele fez a partir dali foi lutar para fazer a maior destruição possível, o dia V, que era o dia da vitória, chegou algum tempo depois quando o inimigo finalmente se rendeu, então nós estamos vivendo entre o dia D e o dia V, a vitória já foi ganha na cruz, o golpe fatal já foi dado na cabeça da serpente, e agora estamos esperando o dia da vinda do Senhor Jesus, o dia da vitória, quando então definitivamente de uma vez por todas Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre e com ele todos aqueles que andam segundo as suas tentações e as suas propostas e as suas obras, mas até aquele dia nós temos que ficar firmes, como cristãos individuais, como igreja, nos defendendo desses ataques constantes que é feito pelo diabo e pelos seus anjos, e nós já vimos também na vez anterior que esse ataque vem de diversas maneiras, aqui nessa passagem Paulo menciona no verso 11 as ciladas do diabo, e ele menciona também, nós vamos ver isso aqui no verso 16, os dardos inflamados do maligno, através de armadilhas, através de setas incendiárias, através de muitos outros recursos da sua mente doentia, Satanás procura enredar os cristãos, desviar a igreja da verdade e levá-la cada vez mais para longe de Deus para fazer o maior dano possível na humanidade antes da sua derrota final, também nós mencionamos que como isso, essa verdade aqui ela lança luz, também sobre esse movimento tão forte nas igrejas evangélicas, que vê a batalha espiritual basicamente como sendo libertação das pessoas, das doenças, aflições, enfermidades e calamidades que os demônios causam nelas, o foco é libertar a pessoa da doença, libertar a pessoa do desemprego, do desamor, do casamento que não funciona mais, então você vai para essas igrejas e lá você tem terapias disso, terapias daquilo, culto de libertação de doença, culto de unção para curar, e como se a arma do diabo fosse só o nosso corpo, o diabo não está interessado em nosso corpo, ele é na verdade capaz de deixar você ficar saudável, bonito e rico, desde que você acredite por exemplo na mentira, que lhe afasta de Deus, a luta é pela mente, o diabo quer corromper a verdade, por isso que a maior arma dele é o erro religioso, a Bíblia constantemente, a Bíblia nos adverte muito mais contra falsos profetas do que contra os demônios, é só você pegar o novo testamento e faça conta, a Bíblia adverte muito mais contra os falsos profetas do que contra os demônios, porque o verdadeiro inimigo da igreja é o erro, é o erro religioso, é você crer numa mentira a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da salvação, porque isso pode não prejudicar seu corpo, mas vai lançar sua alma no inferno, então ele está muito mais interessado em que você crê na mentira, por isso ele vai fazer o possível para afastar você de Deus, astutas ciladas, setas incendiárias, é isso que ele vai fazer, no caminho se ele puder ainda colocar uma doença em você, ele vai fazer isso, porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas o alvo dele é aqui ó, corromper a sua mente, e quando ele não pode destruir a vida de um crente verdadeiro, porque Deus o segura, mas pelo menos fazer com que ele fique cheio de dúvidas, crente cheio de dúvida, incerto, o diabo não pode impedir que você caminhe até sua salvação, mas se ele puder colocar pedrinha no teu sapato, ele vai colocar, e todo mundo sabe o que é caminhar com pedra no sapato, é horrível, que coisa dura, difícil, então ele pode não impedir que você caminhe até a salvação eterna dada por Cristo Jesus, mas o que ele puder fazer, para atrasar você, fazer com que essa jornada seja dura, cansativa, para que você seja uma pessoa, que seja um tropeço para você e para outros, ele vai fazer isso, ele vai fazer, essa é a luta, e é por isso a ordem, fiquem firmes, porque o inimigo vem, ele vem mesmo, e ele não vem, ele não vai aparecer na sua frente assim, como ele é pintado, como ele é pintado aí na imaginação popular, aquele diabão de vermelho com dois chifres, um tridente, ele não vai aparecer na sua frente assim, claro que não, ele vai, a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz, se transfigura em anjo de luz, então ele vem de uma forma que você menos imagina e contra a qual você está menos preparado, daí você precisa ficar firme, bom, é isso que essa ordem representa, agora para ficar firme, o verso 14, você tem que tomar armadura de Deus, há uma jogada aqui na língua grega, que alguns comentaristas chamaram a minha atenção para isso, eu não tinha percebido, mas do jeito que Paulo construiu a frase aqui, ele queria mais ou menos dizer o seguinte, no verso 14, fiquem firmes, depois de vocês terem vestido a verdade, vestido a coraça da justiça, calçar os pés, ou seja, ele está explicando como é que a gente pode ficar firme, a gente ficar firme tomando a armadura de Deus, não tem outra maneira, você só pode ficar firme, depois de você tomar a armadura de Deus, e aí vem então a nossa próxima pergunta, o que é que significa essa armadura então, e o que é que significa tomar essa armadura? se você ler os comentaristas e ler as notas de rodapé da sua Bíblia, você vai perceber que tem duas interpretações aqui sobre a armadura de Deus, algumas pessoas vão dizer que essa armadura são as qualidades éticas que você tem que abraçar e que impede que o diabo vença você, por exemplo, no verso 14, Paulo diz, está aí pois firme, singindo-vos com a verdade, ou seja, se você sempre falar a verdade, o diabo não vai ter de que ele acusar, o diabo não vai mexer com você, porque ele é o pai da mentira, se você é uma pessoa que sempre diz a verdade, então você não vai dar brecha para o diabo, ou então, como está no verso 14, vestindo-vos da couraça da justiça, a justiça aqui é tratar a todos com equidade, dar a cada um o que é direito, ser justo com as pessoas, então se você for uma pessoa justa, então você estará protegido contra Satanás, mas o problema é que Paulo já tinha dito, a outra linha de interpretação, ela diz que essas qualidades que estão descritas aqui, não são virtudes nossas, mas é o que Cristo conquistou na cruz, para nós, a ponto de que alguns intérpretes dizem que o que ele está fazendo aqui, a armadura é o próprio Cristo, então quando Paulo manda que a gente tome a armadura de Deus, ele está dizendo, se revista de Cristo, porque somente assim você vai poder resistir a Satanás, no verso 10, se você voltar para o início da sessão, nós encontramos o que seria a chave para a melhor interpretação, que eu entendo é a segunda, ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ele iniciou essa sessão dizendo, que nós devíamos nos fortalecer no poder de Cristo, e aí no verso 11 ele diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus, olha o que você tem aqui é um paralelo, revestir-se de toda a armadura de Deus, é você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, logo a armadura de Deus é Cristo, e tudo aquilo que ele conquistou para nós, o poder que vem dele, por isso quando a gente disser aqui, você tem que se vestir da verdade, não pense na verdade, em oposição a mentira, mas é a verdade que é Jesus, a verdade de Deus, a verdade maior de todas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só essa verdade é que vai poder lhe dar força para enfrentar Satanás, então nós vamos analisar as peças da armadura, dessa perspectiva, de que a armadura é o próprio Senhor Jesus, e as bênçãos e virtudes e graças que ele conquistou na cruz para nós, é o próprio Evangelho, se você quiser, uma outra definição, o que significa então tomar essa armadura? Aqui é muito importante, veja como é a importância disso, se você achar que verdade, justiça, estas coisas que estão descritas aqui como peças da armadura, é alguma coisa, são qualidades éticas, então significa que você tem que desenvolvê-las todo dia, mas se você pensar nelas como sendo o que Cristo já lhe deu na cruz do Calvário, então o que nós temos aqui diante de nós é o seguinte quadro, nós já temos essa armadura, se é Cristo e o que ele conquistou na cruz, isso aqui já é nosso, desde a conversão, o que você tem que fazer é tomar posse, é você se apropriar disso, todo mundo sabe o que é tomar posse, especialmente quem veio de algumas igrejas, ouve isso direto, tome posse meu irmão, pela fé, tome posse, tome posse da vitória, tome posse da cruz, da cura, tome posse da prosperidade, tome posse daquele apartamento, pela fé, daquela esposa, tome posse, você já ouviu falar disso, como eu sou presbiteriano, eu não posso falar muito nesse termo, não vou falar muito sobre tomar posse, mas eu vou falar hoje à noite, você tem que tomar posse disso, é isso que significa tomar armadura de Deus, quando ele diz por exemplo aqui, se singam com a verdade, a verdade já foi dada, se você é crente em Jesus Cristo, você é crente, porque você creu na verdade, só que você tem que se apoderar disso, todo dia, todo dia você tem que tomar posse disso, em oração, você vai ver que lá no fim, no verso 18, Paulo fecha a armadura, dizendo que você toma essa armadura em oração, em oração, é a maneira pela qual você veste essa armadura diariamente, então é assim que ela nos vem, ela já nos foi dada em Cristo Jesus, e diariamente você tem que se considerar, usando a linguagem paulina de Romanos 6, você tem que se considerar aquilo que Deus diz, que você é em Cristo Jesus, ou querendo usar uma linguagem evangélica moderna, você se apossa pela fé, daquilo que Deus já diz que é seu, em Cristo Jesus, então vamos ver as peças dessa armadura, Paulo aqui, está seguindo Isaías 52, verso 7, onde o profeta Isaías diz, quão formosos são os pés, daqueles que sobre os montes, anunciam o Evangelho, é inspirado nisso, que Paulo vai falar sobre as sandálias, do Evangelho da Paz, Isaías 59, de 15 a 17, que diz que Deus tomou o capacete da salvação, e a couraça da justiça, e se vestiu de santidade, onde ele vai tirar a inspiração para o cinto, para a couraça e para o capacete, ele só acrescenta escudo e espada, mas tudo mais está no Antigo Testamento, especialmente no livro do profeta Isaías, como eu já disse, 52 e 59, vamos então ver cada uma dessas peças, a primeira que ele coloca aí, no verso 14, é a verdade, nós temos que nos singir, nos vestir da verdade, como ela se fosse um cinto, o cinto, era a peça mais importante, da armadura do soldado romano, ele cobria toda essa parte do abdômen aqui, e era onde ele pendurava, ou era o suporte do restante da armadura, era onde ele ia amarrar a couraça, era onde ele ia colocar a espada, tudo era pendurado ou suportado pelo cinto, então não é de estranhar que Paulo começa, dizendo que a verdade é o cinto da armadura, ou seja, é daí que nós partimos, a verdade do Evangelho que Deus revelou, e de que maneira isso nos protege contra Satanás? É como eu disse, a arma maior do diabo é o erro religioso, uma vez que você conhece a verdade, que você se apoderou da verdade do Evangelho em Cristo Jesus, então você está em condições de se defender das mentiras, das heresias, do erro religioso que é apresentado por Satanás, de forma muito bonita, através de homens preparados para isso, porque você conhece a verdade, ela é a porta de entrada, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então a verdade é como o cinto, é logo a primeira coisa, como é que eu me aproprio da verdade então? Como é que eu obedeço a essa ordem, singíveis da verdade? Significa todo dia, você encher a sua cabeça com essa verdade, você meditar na verdade que é Cristo, você meditar nas grandes promessas do Evangelho, você crer nestas coisas, deleitar-se nas verdades espirituais, você está se singindo com a verdade, ela se torna o cinto que protege o seu abdômen, e de onde virão penduradas as outras coisas que se seguem. Segunda parte, ele fala aqui, é a couraça, verso 14, vestindo-vos da couraça da justiça, a justiça aqui, não é um atributo ético, mas é a justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, é a justiça com a qual Deus justifica pecadores, como eu e como você, é a justificação, ela funciona como uma couraça, a couraça cobria o peito do soldado, era firmada no cinto dele, no qual ele estava singido, e era proteção para órgãos vitais, era proteção geralmente de metal, era proteção para órgãos vitais, de golpes que poderiam ser fatais. Paulo aqui compara a justiça de Deus em Cristo Jesus, ou a justificação a uma couraça, e a figura, essa comparação é muito perfeita, porque uma vez que você já foi justificado em Cristo Jesus, diariamente você tem que se lembrar disso, eu vou dar um exemplo do próprio Paulo, talvez o melhor comentário disso aqui, é Romanos capítulo 8, você vê como isso funciona na prática, Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, Paulo diz, que diremos a vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, agora veja o verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, é maravilhoso você lembrar disso naquele dia, em que de repente um monte de acusação chega na sua cabeça, você não presta, você fez de novo não é? como é que? não tem jeito, você não presta para nada, você é um desastre, você é um crente vagabundo, você fica fazendo esse tipo de coisa, você acha que Deus vai aceitar você, já passou por esses dias, que sua cabeça não fica assim, aí você fica, as trevas entram no seu coração, dúvida entra, sabe qual a resposta para isso aqui? a doutrina da justificação pela fé, você vai dizer, é verdade, eu não presto nada, eu não valho nada, isso é verdade, eu não valho a comida que eu como, nem o ar que eu respiro, isso é verdade, eu sou um pecador miserável e fracassado, um crente sem vergonha, isso é verdade, mas Deus me aceita, não com base nos meus méritos, mas pela justiça de Cristo, portanto, quem me condenará? Porque a minha justiça, não é minha, mas é daquele, do Filho de Deus, que na cruz do Calvário, se entregou por mim, que cumpriu a lei de Deus, de maneira perfeita, que ofereceu um sacrifício perfeito, pelos meus pecados, é assim que você toma, a justiça como uma couraça, para se defender, dos ataques do diabo, do acusador, da sua própria consciência, é você lembrar disso, quanto a gente sofre com culpa, eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, mas eu estou falando da culpa ruim, da culpa errada, a culpa verdadeira é boa, porque ela vai levar você ao arrependimento, se você pecou, é bom que você se sinta culpado, espero que sim, se você não se sentir culpado, alguma coisa está errada, se você pecou, ser crente é isso, é você não conseguir pecar, sem sentir culpa, faça esse teste, se você consegue pecar, e não tem culpa, provavelmente não é crente, agora, se você não consegue, desfrutar, o fruto do seu pecado, porque sua consciência, fica pesando, é um sinal, de que você é crente, tá, porque você está sentindo culpa, mas acontece que, há uma culpa, que vai além do que é justo, que já vira acusação, e que não vem do Espírito Santo, o Espírito Santo, nos convence do pecado, do juízo, e da justiça, sem dúvida, mas Satanás, ele quer, nos levar a sentir, derrotados e destruídos, e sem perdão, para nos desanimar, a resposta, é você sempre lembrar, que você é justificado, com base nos méritos de Cristo, e isso funciona como uma couraça, que lhe protege, contra os ataques do diabo, se você, lembra disso, e isso significa, diariamente, em oração, você dar graças a Deus, pela obra redentora, de Cristo Jesus, diariamente, você lembrar disso, você dizer, Deus, eu sei que não sou nada, que privilégio meu, que glória, que graça, que o Senhor me dá, de poder ser chamado, o Seu Filho, o Seu perdoou, os meus pecados, e me justificou, é assim que você toma, essa couraça, terceira parte, da armadura, que Paulo menciona, é a paz do evangelho, como um sapato, verso 15, calçai os pés, com a preparação, do evangelho da paz, o calçado, do soldado romano, era uma semibota, entrelaçada, com o solado, de couro duro, que tinha como objetivo, evitar, os objetos, pontiagudos, que os inimigos, jogavam no campo, de batalha, as vezes, o soldado, corria, descalço, e aí, os inimigos, jogavam, objetos, pontiagudos, paus, no campo, não é? E aquilo, feria o soldado, e ele não podia continuar, para que ele pudesse, correr no campo, de batalha, com segurança, e com firmeza, ele precisava, ter os pés, calçados, e protegidos, para que ele pudesse, então, correr, e no campo, de batalha, ao encontro, do inimigo, ou se defender, e o que, que significa isso? a paz, isso pode ser traduzido, da seguinte maneira, a paz, que o evangelho, produz, ela funciona, como uma preparação, para o combate, como, os sapatos, que um soldado, coloca, antes de entrar, no campo, de batalha, então, essa paz, que o evangelho, traz, é comparada, a esse, sapato, que o soldado, coloca, no início, do conflito, e isso, essa paz, aqui, é a paz, do evangelho, o evangelho, da paz, ou a paz, que é produzida, pelo evangelho, o evangelho, é boa notícia, de que Deus, nos amou, e que deu o seu filho, para morrer, pelos nossos pecados, e pela, pela fé em Cristo Jesus, eu sou perdoado, e agora eu tenho paz, com Deus, Deus não é mais, o meu inimigo, agora imagine, você ir para uma guerra, contra o diabo, e além do diabo, você ainda ter Deus, como inimigo, não tem jeito, que ganha essa, não tem jeito, então se você vai, para a batalha, contra Satanás, você precisa, estar em paz, com Deus, você precisa ter Deus, ao seu lado, não é verdade? Então, é o evangelho, que reconcilia você, com Deus, e aí, você tem condições, de enfrentar o diabo, que situação, terrível, do homem sem Deus, ele não somente, tem o diabo, como inimigo, mas o próprio Deus, como ele escapará, da condenação eterna, e da destruição, como, sem Cristo, e sem Deus, uma pessoa, vai escapar, ela precisa ter, paz com Deus, através do evangelho, que vai funcionar, como, as sandálias, com as quais, ele vai poder correr, no campo de batalha, e enfrentar o inimigo, sem isso, você está perdido, não somente, porque não terá forças, contra o diabo, mas também, porque não tem paz, com Deus, e Deus, é o próprio inimigo, e o maior de todos, quarta peça, que Paulo descreve aqui, é a fé, em Cristo, como escudo, veja o verso 16, embraçando sempre, o escudo da fé, com o qual, podereis apagar, todos os dardos, inflamados, do maligno, o escudo, que Paulo se refere aqui, é um escudo, quadrado, que é muito popular, nos filmes de Hollywood, quando mostra a legião romana, fazendo aquelas manobras, o soldado com aqueles escudos quadrados, aí eles se juntam um ao outro, fica parecendo uma tartaruga, não passa nada, e aí eles vão avançando, havia um escudo menor, redondo, que era mais para o combate corpo a corpo, mas o escudo, que Paulo está falando aqui, a palavra escudo aqui, vem da palavra porta, no grego, ou seja, aquele obstáculo, quadradão, que não deixa você entrar, é aquele escudo, e esse escudo, ele era, às vezes, feito, de uma dupla folha de madeira, para impedir, o que que acontecia, a flecha incendiária, batia na primeira camada, e se extinguia ali, não passava para a segunda camada, ou então, era um escudo, que era coberto de peles de animais, molhada, para enfrentar, os dardos incendiários, que era uma flecha, era uma arma terrível, naquela época, era uma seta, cuja ponta era envolvida, em material inflamável, o soldado acendia, e jogava, onde batia, fazia incêndio, então, esse tipo de escudo, era um escudo oblongo, grande, ele servia, para apagar, esse tipo de seta, a seta batia ali, e morria, um outro detalhe interessante, a palavra apagar aqui, na língua grega, é de onde vem a palavra asbesto, que em português, se refere a um material inflamável, que ainda hoje é usado, o asbesto ainda hoje é usado, então, o que funciona como um escudo, que apaga as setas do maligno, Paulo diz que é a fé, está aí, no verso 16, mas fé, em que? você tem que fazer, aqui essa importante distinção, pessoas falam da fé, como se a fé, tivesse uma, uma força, inerente, fé, é o ato de você crer, é a capacidade de você, confiar em alguma coisa, mas o que vai fazer a diferença, não é o fato de que você crê, mas naquilo em que você crê, por exemplo, se você crê numa mentira, você vai para o inferno, mesmo tendo fé, não é verdade? se você crê numa mentira, ou então você vai ser condenado, porque o que salva, não é o fato de que você tem fé, mas aquilo em que você crê, quem salva é Cristo, e se você tiver fé em Cristo, você será salvo, se você tiver fé nos santos, ou nos ídolos, ou nos deuses pagãos, ou em nada, você vai para o inferno, porque nenhuma dessas coisas é salvo, quem lhe salva é Jesus Cristo, então quando ele diz, a fé funciona como um escudo, é a fé no Senhor Jesus, no Evangelho, na verdade, como é que eu me revisto disso? Diariamente, eu tenho que exercitar a minha fé, Paulo em outro lugar, em Romanos, capítulo 10, ele diz que a fé, vem pelo ouvir a palavra de Deus, e mais uma vez, nós voltamos para aquilo, que dissemos desde o começo, como é que eu me revisto, das peças dessa armadura, todo dia, em oração, gastando tempo com Deus, lendo a sua palavra, meditando na palavra, enchendo a minha mente da sua palavra, vendo as grandes promessas, quando você faz isso, a fé brota, tem gente que fica dizendo assim, mas puxa, eu não tenho fé, minha fé é tão pequenininha, aí geralmente a pergunta que eu faço é o seguinte, você lê a Bíblia todo dia? Não, então, sua fé é como um músculo, você tem que exercitar, que você não vai ficar atrofiado, e o que desperta a fé, não são objetos, como algumas igrejas de libertação, dizem aí, mas é a palavra de Deus, que desperta a fé, por isso você precisa, todo dia, gastar tempo em oração, para tomar a armadura de Deus, e à medida que você faz isso, a fé, ela cresce, a confiança em Cristo, fé que vai lhe dar coragem, que vai lhe dar ousadia, que vai lhe dar, confiança, a quinta peça, está no verso 17 também, final do verso, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não, desculpa, eu pulei um, é capacete, já tem um capacete, antes da espada tem um capacete, isso, tomai também o capacete da salvação, o capacete geralmente feito de couro, e peças de metal, protegia a cabeça, parte importante, se o soldado fosse ferido na cabeça, já era, então ela representa, o capacete representa a salvação, que nos é dada em Cristo Jesus, como é que eu me aproprio disso diariamente, talvez estamos falando aqui, de certeza da salvação, certeza da salvação, todo dia, certeza da salvação, a salvação já me foi dada em Cristo Jesus, mas você tem certeza dela? Porque crentes incertos e inseguros, eles são como soldados vacilantes, eles não sabem o que é que vão fazer, eles não tem coragem para prosseguir, mas um crente que está seguro da sua salvação, ele é um soldado que está pronto para a batalha, ele é ousado, ele não teme nada, porque ele tem certeza, falta certeza em muita gente, é possível uma pessoa ser crente de verdade, e não ter certeza, quais são as razões pelas quais um crente perde a certeza? A consciência ferida por algum pecado, ela quer acreditar que é salva, mas aquele pecado na consciência, fica me drenando, sangrando, a certeza, ela diz, como é que eu posso ser salvo, se eu estou com esse pecado na consciência? Então, isso pode acontecer, segundo, por doutrina errada, se por exemplo, você acredita que a salvação se perde, que Deus lhe salvou em Cristo Jesus, Jesus morreu por você, derramou seu sangue por você, Cristo pagou uma cruz a sua culpa, o Espírito Santo regenerou você, você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, você foi selado com o Espírito Santo, você recebeu a garantia do Espírito Santo, e tudo mais, perde e perde a salvação, então você não pode ter certeza, você está salvo hoje, e não está salvo amanhã, então você nunca pode ter certeza da salvação, se você acha que a salvação é uma coisa que se perde, a única base para você ter certeza da salvação, é que Deus é imutável, e o que o propósito dele haverá de se cumprir, e que se ele lhe disse, e se ele lhe deu salvação em Cristo Jesus, ele não vai voltar atrás, ele vai lhe levantar, vai lhe trazer o arrependimento, você vai mudar de vida, e você vai prosseguir até o fim, até o dia V, quando o Senhor Jesus voltar, mas um crente que está seguro, outra coisa que o crente pode abalar na salvação, é exatamente Satanás, Satanás ataca o crente nisso, e às vezes vem a opressão, vem trevas, vem confusão na cabeça, a incredulidade cresce no coração do crente, e ele fica sem saber direito, ele duvida até mesmo da Bíblia, da existência de Deus, e das coisas em que ele acredita, ele fica questionando isso aí, então crentes que não tem certeza da salvação, eles se tornam instáveis, eles se tornam como que um soldado vacilante, no meio de uma batalha, que pode trazer dificuldades para os outros, que precisam avançar, e precisam do apoio dele, precisam do suporte dele, da ajuda dele, mas ele está lutando com ele mesmo, e portanto ele não tem essa condição de se engajar, mas aqui então, a certeza da salvação, ela funciona como um capacete, que protege a nossa cabeça, não é interessante, a cabeça, a mente, é ali que a batalha é travada, e é ali que o diabo vai atacar, exatamente para tirar você, da sua posição de segurança e tranquilidade, e mais uma vez, como é que eu tomo, como é que eu tenho essa certeza de salvação, diariamente na presença de Deus, sondando o meu coração, lembrando o que ele fez por mim, lembrando da sua graça, e da sua misericórdia, e das suas promessas, agora sim, em sexto lugar, a palavra de Deus, como espada, final do verso 17, Tomai, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem dois tipos de espada, que era usada pelo soldado romano, uma era uma espada comprida, que não é a que Paulo menciona aqui, e a outra é uma mais curta, que era levada à cintura, e que o soldado usava no corpo a corpo, para defesa, essa espada que Paulo menciona aqui, e ela representa a palavra de Deus, e Paulo está dizendo, que quem usa essa palavra, é o Espírito, não é isso? a espada do Espírito, ou seja, a espada que ele usa, talvez a melhor ilustração, para isso que Paulo está dizendo aqui, é a tentação de Jesus no deserto, Jesus foi levado ao deserto, para ser tentado, primeira tentação, você é o filho de Deus, dizem que estas pedras, se transformam em pães, qual foi a resposta de Jesus? Está escrito, nem só de pão, viverá o homem, e assim foi com a segunda, e assim foi com a terceira tentação, todas elas Jesus respondeu dizendo, está escrito, isso significa, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na guerra espiritual, você responder, as dúvidas, questionamentos, a mentira, as acusações, e a culpa com, está escrito, agora, como é que você vai responder isso, se você não conhece a Bíblia? Jesus, quando isso aconteceu com ele, tinha 30 anos de idade, o menino judeu, começava a memorizar a Bíblia, antes dos 12 anos, 12 anos, tinha aquele momento de iniciação, em que ele já deveria saber, decorada, boa parte da Torá, então Jesus conhecia, todas as citações, são do livro de Deuteronômio, então Jesus, alguns dizem, que ele passou 40 dias no deserto, meditando na palavra de Deus, quando Satanás veio, ele estava pronto para responder, então, está você no seu carro, o Goiânio fecha você, aí, vem a acusação, pode ser um paraibano também, aí vem a vontade, xinga ele, é justo, aí você vai dizer, não porque está escrito, o quê? o que é que está escrito, que você poderia dizer agora, você está no trabalho, é assediado por uma mulher, uma funcionária, alguém, que lhe assedia, tentação, teu casamento não vai bem, tua mulher, não gosta de ti, vocês já não falam, já não tem relações, já não sei quanto tempo, Deus compreende a sua necessidade, você responde, está escrito, o quê? o que é que você vai responder? Seu chefe chega no trabalho e diz, olha, passa essa nota aí, ou faz essa assinatura aí, nesse contrato, não é bem isso que aconteceu, mas, não compram por tanto, mas vamos dizer que foi por tanto aí, não faz mal, aí vem, é isso mesmo, senão você vai perder seu emprego, não é? Você tem que fazer isso que o chefe está mandando, você responde dizendo, está escrito, não farei, porque está escrito, o quê? Entendo o que eu estou dizendo? Sabe porquê que muito crente cai? Porque ele não sabe onde está escrito, e ele não sabe o que está escrito, e na hora da necessidade, ele não tem em que ir se agarrar, ele não tem argumento no seu coração, ele não tem argumento, com o que responder, dia a dia, nas questões práticas, lembrar a palavra de Deus, a gente não diz que a Bíblia, é como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a gente não diz que ela é, a espada do Espírito, é o martelo que despedaça a rocha, que é a única regra de fé e prática, mas como é que isso funciona no dia a dia, na prática? Exatamente isso, você tem que tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para você poder rebater as acusações, as mentiras, as tentações, que vem todo dia, na sua cabeça, então é isso que significa, tomando a palavra de Deus como espada, agora fechando aqui, verso 18, Paulo diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, eu queria sugerir que o verso 18, está ligado ao verso 13, a ligação seria mais ou menos assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, verso 18, com toda oração e súplica, em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, de que maneira nós vamos tomar toda a armadura de Deus, como é que nós tomamos, como é que nós tomamos a verdade como cinto, a coraça, a justiça como coraça, a paz do Evangelho como sandália, a fé como escudo, a salvação como capacete, e a palavra de Deus como espada, como é que eu tomo isso diariamente? Resposta, com toda oração, está aí, olha o que ele diz no verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, veja o que ele diz, toda oração e súplica, quer dizer, todo tipo de oração e súplica, porque aí, isso envolve louvor, adoração, ação de graças, confissão, intercessão, há vários tipos, muitos tipos de oração na Bíblia, com toda oração e súplica, é assim que eu visto a armadura de Deus, veja mais, ele diz ainda, em todo o tempo, no Espírito, é orar sem cessar, irmãos, é importante que nós tenhamos, momentos de oração, horários de oração, é bom, você devia, quando puder, participar, dessas reuniões de oração, que estão disponíveis, na nossa igreja, em outros lugares também, mas, estas, estas reuniões de oração, elas não substituem, o dever que o crente tem, de orar sempre, orando em todo o tempo, é orando no trânsito, é orando no trabalho, é orando em casa, é orando na escola, orando na igreja, em todo o tempo, uma vida constante, de comunhão com Deus, existe uma diferença, que não é muito grande, é sutil, entre oração, e o Espírito de oração, um crente que tem Espírito, ele vive numa atitude de oração, o tempo todo, o coração dele, está unido a Deus, no Espírito de oração, então, qualquer coisa que acontece, na hora, ele tem uma palavra com Deus, senhor, você ouviu isso? Senhor, eu não estou me sentindo bem aqui, o que é que eu respondo a isso aqui? Entendi, ele está em comunhão com Deus, está no WhatsApp lá, ele e Deus, sim, falando, está ligado, um com o outro, em Espírito de oração, ele passa o dia todo, falando com Deus, ele não tirou, quinze minutos, meia hora, uma hora, para ler a Bíblia, orar, e fazer, e daí esquece de Deus, o resto do dia, mas ele passa o dia todo, orando em todo o tempo, no Espírito, pelo Espírito de Deus, ele está em comunhão com Deus, isso é uma atitude, é claro, estou dizendo, isso não impede, ao contrário, isso até estimula, você vai sentir vontade, de querer participar, de reunião de oração, e ir para reunião de oração, gastar tempo com Deus, com os irmãos, isso aí é essencial também, mas a base de tudo isso, é você estar em uma atitude, de oração, o tempo todo, o tempo todo, é interessante, que a Bíblia não diz, qual é o melhor horário de orar, tem gente que acha, que é de noite, também a Bíblia não diz, qual é o melhor lugar de orar, tem gente que acha, que é no alto do monte, vendo o foguinho santo assim, brilhando ao redor, tem gente que acha, que é, sei lá, lá em Jerusalém, a Bíblia não diz, onde é que é melhor, orar, e que o horário é melhor, a Bíblia diz, que a gente tem que orar, sem cessar, o dia todo, certo, e aí quando os irmãos, resolvem se juntar, ou as irmãs, para orar em um determinado dia, em um determinado horário, vá, participe, quanto mais oração melhor, porque ele diz, toda oração, e diz também aqui, terceiro lugar, com toda perseverança, perseverança é, insistência, não desistência, você continuar orando, ora hoje, ora amanhã, daqui a um ano, você vai orar, o tempo todo, você persevera na oração, para que Deus lhe ouça, e diz também aqui, no final do verso 18, e súplica por todos os santos, os santos aqui, são os crentes, eles são chamados de santos, não no sentido absoluto, mas no sentido básico, da palavra, que significa separado, eles foram separados por Deus, pelo Evangelho, e pertencem a Deus, estão sendo santificados, mas a Bíblia os chama de santos, nesse sentido, temos que orar, final do verso 18, suplicando por todos os santos, porque, são os meus colegas na batalha, é o soldado que está ao seu lado, é o soldado que está na sua frente, que está atrás, somos um exército, e nós precisamos orar, uns pelos outros, nessa guerra espiritual, eu preciso das suas orações, vejam o que Paulo diz em seguida, verso 19, e também por mim, Paulo sabe da importância da oração, tanto é, quando ele diz assim, orem por todos os santos, não esqueça de mim não, a igreja ora por mim, e o que é que Paulo pede, ele estava preso, lembra dele, o que é que ele pede, ora para que eu seja, liberto da prisão, não, não, ore por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, em cadeias, para que em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, não é que seria errado, Paulo pedir, que os irmãos orassem, para que ele fosse livre da prisão, mas ele estava preocupado, com outra coisa, ele queria que, enquanto ele estivesse na prisão, ele pudesse pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, com autoridade, com intrepidez, para que o mistério, do Evangelho, fosse manifesto, ali, naquela prisão, que lição extraordinária, e isso no contexto, de guerra espiritual, hoje em dia, nós somos estimulados, no contexto de guerra espiritual, a orar, pedindo libertação, dos nossos problemas, aqui você tem um homem, inspirado por Deus, ensinando sobre guerra espiritual, e quando ele pede, que orem por ele, ele está preso, ele só pede isso, eu quero que vocês orem, para que Deus me dê coragem, para que na prisão, eu pregue o Evangelho, não quero saber de libertação, não quero saber de, saída física daqui, receber, restituir o que é meu, eu não quero nada disso, eu quero que Deus me dê graça, para eu ser crente, onde eu estou, aonde ele me colocou, no meu casamento, no meu trabalho, no meu negócio, onde eu estiver, que ore por mim, para que eu seja crente, ali onde Deus me plantou, mesmo que seja, uma situação tão difícil, como aquela que ele estava vivendo, essa aqui é a guerra espiritual, meus irmãos, ele termina a carta, falando sobre Tíquico, versos 21 e 22, que é o portador da carta, e orando pelos crentes, versos 23 e 24, queridos, o que é que nós podemos aprender aqui, fechando, primeiro, há uma batalha espiritual, acontecendo ao seu redor, há uma batalha espiritual, acontecendo ao seu redor, e você devia acordar para isso, acordar para essa realidade, segunda coisa, ela se concentra, na conquista da mente, e não propriamente, nas questões materiais, como prosperidade, doença, e bens materiais, terceira coisa, a maior arma do diabo, nessa guerra espiritual, é a mentira, é a corrupção da verdade, é distorcer a verdade, é levar você, a se afastar de Deus, crer no erro, quarta coisa, em Cristo Jesus, nós já estamos, numa posição de vitória, ele já quebrou, a espinha dorsal de Satanás, já esmagou, a cabeça da cascavel, e portanto, a vitória já é nossa, enquanto nós esperamos, a chegada do dia de Cristo, e com ele, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, e o juízo final, e a vida eterna, enquanto aguardamos, diariamente, você tem que tomar, armadura de Deus, em oração, isso significa, gastar tempo com Deus, gastar tempo em oração, meditação da palavra, encher a sua mente, da palavra de Deus, se preocupar, com as coisas espirituais, tirar tempo, do seu dia a dia, para vestir, essa armadura, se não, você estará vulnerável, você pode até chegar lá, mas você vai mancando, você vai arrastar, você vai gemendo, você vai sofrendo, você vai sendo, vai sendo um peso, para os outros, sofrendo infelicidades, aqui nesse mundo, e eu sei que Deus deseja, que nós, como os soldados vencedores, atravessemos, essa peregrinação aqui, exibindo a vitória de Cristo, em, de forma plena, e verdadeira, eu sei que tem gente, lutando aqui, eu sei que tem gente, em lutas, lutas grandes, aqui, eu queria encorajar você, para que, qualquer que seja, a luta que você está travando, seu casamento, no seu trabalho, na escola, conflitos pessoais, de relacionamento, você se pergunte, se não há, uma necessidade maior, de tirar mais tempo, para Deus, você tem se vestido, da armadura de Deus, porque que Satanás, tem conseguido penetrar, porque que você tem, cedido, ao erro, cedido, ao que é mal, ao pecado, talvez você devia pensar, em, reprogramar o seu dia, e dizer, Deus, eu preciso de um tempo, mais do que isso, eu quero gastar, o meu dia, em comunhão contigo, aonde eu estiver, talvez você tenha que ver, que a raiz disso, de fato, é a raiz espiritual, talvez, aqui, nessa noite, pessoas que caíram mesmo, que caíram mesmo, estão confusas, estão incertas, estão, presas, a algum tipo, de comportamento, a um relacionamento, pecaminoso, que não consegue se livrar, ou atitudes, e hábitos, pecaminosos, que impedem, que tenha alegria, e certeza, e viver, a vida plena, em Cristo Jesus, eu queria dizer, que nós não, deixamos, os nossos soldados, feridos, para trás, Deus, em Cristo Jesus, Ele, quer levantar, o soldado, ferido, curar as suas feridas, e trazê-lo de volta, para o ranking, da batalha, para as fileiras, para outra vez, combater o bom combate, até aquele grande dia, e o caminho para isso, é o arrependimento, é o arrependimento, é você se voltar, para Deus, reconhecer, que você falhou, que você errou, pedir perdão a Deus, aceitar esse perdão, e tomar essa armadura de Deus, e continuar firme, e talvez hoje a noite aqui, haja alguma pessoa, que ainda não entendeu, o evangelho de Cristo Jesus, eu quero lhe fazer essa pergunta, como é que você vai enfrentar, esses poderes, como é que você vai enfrentar, esses seres espirituais, malignos, como é que você vai vencer, o pecado no seu coração, como é que você vai vencer, estas coisas, que lhe escravizam, e que tornam você, as vezes, que faz você sentir, eu sei que você se sente, culpado, se sentir mal, e você não sabe direito, para onde ir, como é que você vai vencer isso, e pior, hoje a noite, você está ouvindo também, que você está no estado, de inimizade contra Deus, Deus, Deus não é seu amigo não, nesse sentido, de que está tudo bem, entre você e Deus, não, só tem uma forma, de você ficar em paz com Deus, é pelo arrependimento, dos seus pecados, e crer em Jesus, senão não é só o diabo, que você vai ter que enfrentar não, mas o Todo Poderoso, Criador dos céus e da terra, e terrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo, você veio aqui hoje a noite, para ouvir isso, eu quero que você abra seu coração, e que você medite nisso, se Deus é por nós, quem será contra nós, mas e se Deus, for contra nós, você precisa dessa paz, que o Evangelho traz, reconciliação com Deus, para poder ficar firme, e vencer as astutas ciladas, do diabo, e herdar a vida eterna, amém? Oh Deus, só Tu podes abrir o nosso coração, para ouvir a Tua palavra, exposta de maneira, tão, tão imperfeita nessa noite, mas eu peço que, a verdade que transparece, que brilha através dos, da minha fraqueza nessa noite, ela seja usada pelo Teu Espírito Santo, na conquista das mentes, e dos corações, restaurando Teus filhos, renovando, despertando o desejo, de gastar tempo contigo, de se reconciliar com os inimigos, perdoar, restaurar, aquilo que precisa ser restaurado, oh Deus, reveste-nos de toda a armadura, que vem de Ti, para enfrentarmos, as astutas ciladas, do diabo, livra a Tua igreja do mal, não nos deixes cair em tentação, é o que nós te pedimos, nessa noite, em nome de Jesus, Amém.